Música Meu abraço a todos os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Estou convocando a todos vocês para um momento muito especial. O nosso Senador São José, que tem mais de 285 anos, vai comemorar nesse mês de maio, dia 25, 100 anos da sua reabertura, por motivos vários e históricos, e esteve fechado por alguns anos. E o nosso cardeal Dom Leme o reabriu, há 100 anos. Estou convidando todos os ministros da Sagrada Comunhão para estarem conosco no dia 25 de maio, sábado, 8h30 da manhã, em nossa Catedral Metropolitana, para esse momento. Quem vai presidir a missa é Dom Penha Parra, Edgar Penha Parra, que é substituto da Secretaria de Estado. Vários bispos do nosso regional e também formados no nosso seminário, padres, seminaristas e vocês todos, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Muito a te agradecer. Toda a missão do Seminário São José e todos os padres e bispos formados lá. Conto com todos vocês. Deus abençoe. Música 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 Música